Sim, hein? Tem uma cervejinha? Valendo! Porra da Silva, você não deu a descarga lá, né? Puta fedor que estava lá Valeu, Isaías! Oi, Isaías! Oh, Isaías! Ah! Oh, Isaías! Ah! Oh! 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 Oh, Desso, você não entendeu o passe do Jair, Desso? E aí ele deu um puta de um passe Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos fazer! Vamos fazer! Vamos! Oh! 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 Aê, time! Um a um para nós! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos. Vira! Ufa, que bolão! Não entendi, não entendi, não entendi! Mais aqui essa! Ae! Que defesa, hein? Ae! 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 Izaquias! Ae! 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 Vitor! Vamos, Vitor! Tá morto? Ae! 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 Ae... Ae! 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 O que Jair, hein? O Jair, ele errou o passe O Jair, ele errou o passe O Jair, ele errou o passe